Nós estamos na manhã desta sexta-feira aqui no 21º Batalhão da Polícia Militar para falarmos com o Tenente da Polícia, Elton, a respeito das ocorrências registradas nas últimas 24 horas. E o Tenente nos traz então informações a respeito de uma briga que aconteceu em uma das escolas aqui do município de Juara envolvendo duas adolescentes que acabaram, segundo as informações que o Tenente vai nos trazer, acabaram saindo em vias de fato. Bom dia, na data de ontem a Polícia Militar registrou apenas um boletim de ocorrência em uma escola onde duas adolescentes entraram em luta corporal sendo que uma delas veio a ficar lesionada, sendo socorrida pelo SAMU. Assim sendo, a segunda adolescente foi encaminhada, acompanhada pela sua mãe até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Uma briga então em uma escola onde infelizmente vários relatos já aconteceram, de várias brigas. Isso, é uma menina de 12 e outra de 13 anos. Infelizmente essas brigas em escolas sempre acontecem, desde quando a gente se entende por gente aí, isso aí vem acontecendo. A gente tenta diminuir, ou pelo menos parar, ou pelo menos diminuir essas ocorrências, mas é um tanto complicado, né? O adolescente não tem muito juízo, não. Muitas vezes a falta de orientação de casa também é a educação, né? Acaba trazendo essa falta de respeito nas escolas. Isso aí são vários fatores, né? Que vem a culminar com essas atitudes aí, né? Infelizmente nos últimos tempos a gente vem percebendo aí, além dessas brigas, uma falta de respeito dos alunos aí, com os professores e demais funcionários da escola, né? Também a educação que vem de dentro de casa também influencia, mas são vários fatores aí.